Chips que eu odeio. Agora eu vou falar dessa bosta nojenta chamada Sazunaru. Para começar, shipar isso é romantização de traição, já que tanto o Sasuke quanto o Naruto são casados. E casados com mulheres, então não, eles não são gays. Aim, mas eles se beijaram no clássico. Bom, se você fala isso você nem sequer começou a ler o mangá, porque fica claro que foi sem querer e que eles não gostaram. Além do ship ser uma bosta, o fandom é tão ruim quanto o Cher. A maioria dos que shipam isso são haters da Hinata ou da Sakura. E os que não são haters das duas shipam Sakuina, que é outro ship desrespeitoso com os personagens. Mas esse ship é assunto para outro vídeo. Não entendo porque vocês estragam essa linda amizade do Naruto e do Sasuke. Eles são irmãos de consideração e vocês ficam estragando isso e querendo meter romance. Enfim, esse foi o vídeo, vou ficar por aqui. Adeus e até o próximo vídeo. Você realmente está certo. Se a Sunaru e Naruhinga também não existem. É tipo assim, que tipo é isso? Não viu o anime direito. E tipo assim, eles são amigos. Apenas amigos. Ah, mas eles se beijaram. É, mas eles foram sem querer, cara. Quem viu o anime direito, sabe que eles não gostaram, Ale.